Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Essa semana nós vamos estar fazendo uma atividade relacionada aos conceitos de robótica. Mas como será feita essa atividade? Já estou enviando o arquivo para vocês, lá tem todas as orientações e o endereço para ser direcionado o quiz para vocês. Então, assim que vocês clicarem no endereço, vocês vão dar de cara com essa tela aqui, que fala sobre o inseto e o robôs, da importância da tecnologia e da robótica. E aí vai cair um quiz. Esse quiz vocês irão entrar aqui nesse link. Eu já coloquei um arquivo. Ao clicar nesse link, vai direcionar para as perguntas, tá? Assim que vocês chegarem nessas perguntas, vai estar falando sobre os blocos, sobre o motor, sobre as ferramentas que a gente utilizava para fazer com que o robô dasse, a programação do robô. Então, todas essas questões eu já fui trabalhar na sala de aula. Mas, para a gente lembrar e fixar, vocês vão estar fazendo esse quiz. No final desse quiz, tem um código. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Assim que vocês terminarem, vai aparecer lá a quantidade de pontos que vocês fizeram, tá? Então, vocês vão tirar essa foto desse código, me indicar qual o avatar que é vocês, ou seja, qual o carinho que vocês escolheram, apontar e mostrar, e tirar uma foto e enviar para mim. Assim, eu vou saber qual foi o seu direcionamento, qual foi a sua quantidade de pontos, para saber se você está bem inteirado ou não no assunto, ok? Qualquer dúvida, pode ligar, mandar mensagem. Se, por acaso, demorar para responder, pode ir lá. E assim facilita, ok? Até na próxima!